e só para que eu queria falar com você mano você brisa em carro brisa eu vi que você tem mana você tem uma lambor né você não era não tem mais não eu troquei porque você fez isso mandei mandei muito velho sério mas qual que foi a brisa eu quando eu vi quando eu vi mano vou falar de carro que é um pará que eu sou apaixonado mas eu também quando eu vi você quando você meteu uma eu falei assim mano fora a hora velho olha que da hora como que foi como que é a sensação de pegar um Lamborghini fala para mim que é meu sonho porra mano a sensação tipo tu vê o mundo de outra forma que forma todo mundo tipo tipo olha só deve ser muito foda mano você brisa em carro foi uma vontade acho que você falou foi isso aí que você guardou o dinheiro na caixa de de tênis é verdade daí eu vou comprar a casa da minha mãe ah mas hoje eu tô muito mais tranquilo no moto porque eu vejo nota eu troquei pegou a x6 também x6 é bom né é bom hein para nós que é grande eu tô com a x6 eu coloquei um pouquinho toma que mais você gosta de moto moto tu gosta de moto eu gosto isso mas aí a cara que são muito igual mano aqui em São Paulo tem que desfrutar né mas você vai deixar tudo aí mesmo você tem uma tia também tem peguei uma agora que eu fiz dívida ah você pegou que uma Rocket 3 eu não sei o que é essa agora vou ter uma S1000 BMW mas ela tá parada de tanto que eu não ligo ela nem tá ligando a minha moto mano é tem que comprar um carregadorzinho de bateria deixar né porque tipo eu tenho maior medo de sair aqui em São Paulo essa tiver 2 500 caralho que isso caralho tu quei para onde essa porra caralho isso é moto isso aí essa moto aí é do irmão tem ó do lado aqui tem um dois três escapamento é caralho que moto louco ah do Rodrigo não espera mais nada o cara tem um narguilho de quarenta mil irmão que isso falou que ele gosta de fora 40 mil narguilho você tava falando uma parada e fuma sozinho você falou uma parada pô a gente nas pelas redes sociais você parece um moleque muito tranquilo e aí você falou assim ah às vezes eu meto malucão joguei o isso aí na cabeça teve um dia que você falou assim fiz na loucura nossa hoje eu meti o louco você é doidinho que não pode nem contar não essas aí que não pode contar uma que dê né você vive a vida agora eu tô mais centrado mas você teve um momento de dar uma espirocadinha já é bom né Deus trabalha é bom cara eu dou outro dia quando tu acorda que é foda é foda né aquela ressaquinha moral mas calma aí é bom não não então repensa então que eu mas é o que você deu muito trabalho e viu muito causava e hoje em dia você traz ó eu mais por na época do tipo fumava para caralho baseado mas não caso baseado que tipo mas mas companhia mano pô já roubeu a merda entendi com mais companhias foi que eu falei ontem é mas é bem andas com filhas da que filhas da tu é essa é só mais que falava essa né só mais que falava esse provérbio né o fã que me salvou me salvou ah não mas quando eu falo de meteu louco é sair zoar o caralho não lembrar o nome voltar de sunga para dar a mão aí é isso aí é isso que eu tô falando é porque pelas redes sociais o senhor ele fala o corre da casa os que zoa mais mano é os que tão tipo assim vivendo pode ver que eu cheguei que os caras que nem posta tá quieto né é verdade quem zoa mais acho que os que posta mesmo não leva mano eu tive a prova viva disso porque porque uma vez eu eu fui num lugar eu me escutava a gente foi no lugar e a gente achou que ia ser nossa já sei onde é maluquice já sei onde é lá no mapa lá em cima não 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 uma festa e aí não foi legal eu sei onde é já sério eu sei onde não não que ele falou é bom eu acho que não entendi que você falou não calma aí aí não a gente não foi lá mas o que ele falou é bom eu quero ir depois eu te falo não você foi você foi que ela fala que não é tão firme não não também não não fica no rio de janeiro é teu lugar essa festa é onde falou ah não era festa tipo é uma uma pessoa que tipo assim caralho festa dessa pessoa é o é o tá porra o cão vai irmão que o couro vai comer boeiro cagado e camisinha no chão tipo isso mas era mas era era loucura era mas era um jeito que não eu eu fiquei até teita porra é aquela vai me pesadona isso não a gente chegou 50 mina de lingerie assim eu falei que é isso e as minas assim ó eu parecia uma codorna eu falei que é isso você não gosta eu me senti uma codorna eu não gostei casado irmão eu me senti uma ovelha o velho de lobos o que eu senti meu pé é então eu achei esse rolê meio meio estranho mas foi legal pra quem gosta tem quem gosta né irmão além além do seu projeto que você vai estar planejando e vai sair ano que vem além do seu álbum que vai sair ou setembro ou outubro né é isso tem mais alguma coisa que ainda vai sair esse ano tem algo muito além do seu remix com maluma também tem algo que ainda vai sair esse ano que você tá planejando que é só grande aposta ou ainda não é tendo som de cruz vai no som de cruz não tem como falar que eu não sei que eu faço e já tá com a minha ô mano então vá no som de cláudio e ouça muito mano a gente agora porque a gente ficava ouvindo só que tem uma partezinha no youtube ele falou que temos que ter no som de cláudio qual da sarra sarra porra não a sarra sarra é ela tá aí repite ela fica repetindo por favor lança essa mano vou lançar vou lançar a gente vai fazer a gente tá marcando um clipe esse mês aí ó essa música é a próxima confia em mim mano como é que tá sua rotina essa música é muito boa pode fazer outra dívida é boa compra outra casa não mas não compra uma dessa não é caralho essa mão deve ser muito rápida porra música